Fala pessoal do YouTube, Jardel aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como você está sabendo quem te bloqueou no WhatsApp. Existem algumas maneiras de saber se você foi bloqueado no WhatsApp. A primeira coisa é você não ver mais informações de visto por último na janela de conversa. Por exemplo, eu vou abrir aqui um contato que me bloqueou. Esse contato aqui não aparece o visto por último. E também você não recebe atualizações feitas no perfil do contato. Essa pessoa aqui não aparece mais a foto porque ela me bloqueou. Por isso que não recebo mais atualizações da foto, da imagem dela. E todas as mensagens que você enviar para o contato que te bloqueou, você sempre terá um um ticket. Um ticket só. Por exemplo, eu vou enviar uma mensagem aqui e você vai ver que somente um ticket foi mostrado aqui. E não dois tickets de entregue. E qualquer ligação que você tentar fazer não será efetuada também. Se você perceber estes indicadores para um contato, pode significar que ele está bloqueando você. Se você está com dúvida que ela te bloqueou, é só fazer esses testes aí que você vai ver que ela bloqueou ou não. Você vai saber exatamente se ela te bloqueou ou não. Então é isso aí pessoal, valeu. Até o próximo vídeo.